Fala meus queridos e minhas queridas! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a continuação do vídeo, né? Sobre o meu setup novo, o novo setupzinho aí do canal, né? Vocês já devem ter acompanhado aí pra quem tá sempre na comunidade do canal, sempre vendo as coisas. E hoje chegou o gabinete, eu já tirei da caixa, vou virar a câmera pra vocês, e mostrar pra vocês a caixa, como é que veio, né? E vou mostrar pra vocês qual é o gabinete, né? Pra quem já tá vendo o vídeo, já sabe pela legenda do vídeo, é um gabinete grande, bonito, e ele é todo RGB, pessoal. Eu acho que é RGB, tá? Tô falando que é RGB, mas eu acho que é RGB. Quando eu comprei, a vendedora falou pra mim que era RGB. Então, mas antes de mais nada, larga o like e se inscreve, porque lembrando, né? Todo dia tem vídeozinho novo, todo dia tem aquele conteúdo maroto pra você, né? Então depois daquela vinheta marota, eu volto. Valeu! Pessoal, já tirei da caixa aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês a versão do gabinete. Deixa eu esticar um pouquinho a câmera. Beleza! É um Thermaltake, né? O gabinete. É o V200TG Mint Torre, tá? Lembrando que tem aquela Full Torre, né? Que é aquela maior, grandona, né? Gigante. E tem a Mint Torre. A Mint Torre é esse carinha aqui. Vou tirar o plásticozinho com vocês. Selinho do capitalismo, né? Famoso plásticozinho do capitalismo. Aqui do lado, ele é de vidro temperado. Deixa eu só ligar só o... Vou ligar o flash pra vocês, pessoal. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal! Vidrinho temperado, como vocês estão vendo aqui. Ele tem aqui, né? Toda essa saída de ar que é gigante, tá? Muito boa aqui pro fluxo de ar. Grande mesmo, pessoal. Tá? É um gabinete grande, gordinho demais aqui, ó. Tem muito espaçoso, bem grandinho. Aqui atrás, ele tem várias saídinhas de ar. Na frente, ele comporta três coolers, como vocês estão vendo aqui. Dá até a própria Thermaltake, tá? Muito top. Aqui na frente também é vidro, beleza? Aqui do lado, temos o vidro temperado, que uma pessoa fez... Deu mole de quebrar o meu, né? Então, eu comprei outro gabinete, porque eu tinha um gabinete maneiro. Mas, infelizmente... Que era o da Red Dragon, né? Que eu usava. Mas, infelizmente, aconteceu um acidente com ele e quebrou o vidro. Então, esse vidro aqui, eu vou tirar depois que eu parar de filmar pra vocês, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui é o Tempered Brass, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Seluzinho aqui, vidro temperado, né? Aqui tem o plásticozinho. Eu não costumo tirar esses plásticos, porque esse aqui... Querendo ou não, pessoal, ajuda a proteger de arranhados, beleza? Então, ele tem toda aqui a circulação. Vou testar ele, né? Eu vou fazer o teste com ele com tudo fechado, sem estar fechado. Se realmente que refrigera ou não refrigera, né? Porque ele é bem grandão, pessoal. Ele é bem abertão, beleza? Então, eu vou abrir aqui rapidinho o vidro aqui pra gente ver quais coisas que eu acompanho dentro. E eu já volto já. Valeu! Vamos lá, pessoal. Aqui dentro, a gente tem um colherzinho que já me desanimou. Que eu pensei que fosse uma colher RGB aqui dentro. Não é uma colher RGB. É um colher preto normal, né? Nada contra. Sem nenhum preconceito. Ele não ser RGB mais. Poderia ser um colher RGB pra ficar bonitinho aqui com o meu gabinete. Mas, infelizmente, eu vi esse colher aqui bananado aqui da Thermaltake. Ponto fora pra Thermaltake, beleza? Aqui tem, deixa eu ver aqui, os colherzinhos aqui, né? Que eu acredito que sejam colheres RGB, né? Aqui, essa frente aqui, eu não sei se sai, se isso aqui desencaixa. Pra poder fazer a manutenção dos colherzinhos. E provavelmente deve ter aqui algum Paranau aí aqui pra soltar. Aqui em algum outro momento que eu trago o vídeo pra vocês. Então, comentem aí embaixo aí pra eu saber se vocês gostaram do vídeo. Se vocês querem que eu traga a continuação desse gabinete, beleza? Aqui a gente tem os parafusos, né? Vem aqui acompanhando aqui. Vem um speakerzinho aqui dentro. Vem todos os parafusos aqui pra gente fazer toda a montagem aqui do gabinete. Aqui dentro. Temos aqui outra situação aqui dentro. Aqui também mais parafusos aqui. Mais capos aqui. Pra USB 3.0. A parte de áudio. Tudo aqui dentro bonitinho. Tem essa gradezinha aqui. Porque, por exemplo, a minha fonte é uma fonte RGB. Vai dar pra eu ver aqui o RGB rodando aqui bonitinho aqui, né? Eu não sei se é pra cima ou pra baixo. Mas eu acho que a gente precisa ir pra cima não. É pra baixo. Mas vai dar aqui. Vai fazer todo aquele clareamento aqui. Tem várias saídinhas aqui pra gente também passar os cabos também. Que são bem interessantes aqui, como vocês estão vendo, né? Esses furos aqui, ó. São ótimos pra gente fazer a organização de cabo, né, pessoal? Então, é muito bom isso aqui, ó. Todos esses detalhes aqui no canto. Pode fazer tanto cabeamento aqui. Tanto aqui do lado. Entendeu? Você tem vários locais em que você pode estar fazendo o cabeamento, né? Demais. É um gabinete aqui muito bonito, né? Sim. Pra médio. Eu vou ligar ele. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Depois de montado. Depois do meu setup no local. Então, larga o likezão aí. E muito obrigado a todos vocês aí que me assistiram. Tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri